Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a Todo Vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 95 do nosso podcast F1 a Todo Vapor. E hoje eu tenho a honra de bater um papo com o Lucas Kohl, piloto da Stock Series pela equipe Motortec e que chegou a correr na Indy Lights também e atualmente está em quinto lugar no campeonato. Então vai lá, coloca uma água para ferver, faça aquele cafezinho. Vamos falar de automobilismo, de Stock Series e também de Fórmula 1. Deixa eu adicionar ele aqui na transmissão. Seja bem-vindo, Lucas. É um prazer falar com você. O prazer é todo meu. Agradeço o Luiz ao convite e todo mundo que está assistindo a gente aí pela pela oportunidade. E vai ser um prazer bater um papo com vocês hoje. Prazer é todo nosso, Lucas. E geralmente eu faço essa pergunta para todos os convidados. Já é praxe aqui no nosso canal. Como que o automobilismo entrou na sua vida? Qual foi a sua primeira experiência aí que te fez gostar desse mundo a motor? Bom, então o meu pai sempre gostou muito de assistir corrida e enfim, assim, ele sempre foi um pouco presente aqui na nossa casa, essa parte do automobilismo. E se eu não me engano, acho que foi em 2006 ou... Acho que foi em 2006, meu pai fez um curso de pilotagem em Brasília. E aí ele começou a correr de regional de marcas aqui no Rio Grande do Sul, em Tarumã, Guaporé, aqui em Santa Cruz. Então eu sempre acompanhei ele nas viagens, sempre ia para os autódromos com ele. E assim, nunca pensei que algum dia eu fosse pilotar ou que eu fosse viver disso ou nada desse tipo. Sempre foi pura diversão, eu e meu pai lá. E aí, quando eu tinha 9, 10 anos, eu andei de kart indoor lá em Tarumã uma vez. E aí gostei, aí depois andei de novo mais algumas vezes. E aí depois, finalmente, convenci meu pai a me dar um kart de presente. A gente nunca mais parou, nunca mais saiu desse mundo, né? E o seu pai chegou a fazer uma carreira no automobilismo? Chegou a ter uma trajetória mais constante no automobilismo? Ou correu mais por diversão? Mais por diversão. Meu pai começou a correr com 36 anos, se eu não me engano, 37. Mas ele é, se não me falha a memória, ele é duas vezes campeão brasileiro de endurance. Acho que ele ganhou uma vez na categoria P3 e a outra vez ele ganhou na P2 e eu ganhei junto, porque a gente dividiu o carro em 2020 e a gente foi campeão brasileiro juntos. Então, assim, mas ele nunca foi profissional, profissional, né? Mas tem alguns títulos já. Ele acelera também. Boa! Qual que é o nome do seu pai pra gente? Hard. Oi? Hard. Hard. Entendi. E ele também gostava de corridas, como você disse, né? Acompanhava, assistia corridas. E, Lucas, você tem alguma inspiração no automobilismo? Alguém que te inspira e fala, eu quero tentar me aproximar de ser como esse piloto foi, seja nas pistas, fora das pistas. Você tem alguma inspiração? Cara, pra ser bem sincero, não. Mas eu cresci ali no começo dos anos 2000, sabe que a F1 era dominada pelo Schumacher, né? Então, não tem como dizer que não é o cara, né? Acho que ele revolucionou o automobilismo, tanto na parte de performance, quanto na parte de preparação física ali no começo dos anos 2000. E eu acho que agora também a gente não pode deixar de citar o que o Hamilton vem fazendo, né? Tanto dentro como fora das pistas. Ele tá com uma atuação gigante, assim. Sei que tem bastante gente que não gosta, que é contra e tal, mas eu acho muito importante todas as questões que ele levanta, né? Falou, ele usa bastante essa exposição dele e o nome dele pra levantar atenção pra outras questões. Então, eu acho que isso é bem legal também. Sim, e o seu pai chegou a te passar uma referência quando eles tinham corridas? Quem que ele gostava? Ele gostava do Schumacher também? Ah, meu pai é fã do Nelson Piquet, né? Ele gostava muito da Brabham, daqueles carros assim, até... Acho que hoje foi aniversário dele, eu dei uma miniatura da Brabham pra ele, que tava no escritório lá. Então, acho que ele sempre foi bem nessa geração Senna e Piquet ali. Que também não dá pra dizer que não foram bem marcantes, né? Com certeza. Da Brabham de 81 ou de 83 que você deu de presente? Eu acho que foi a de 88, se eu não me engano. Entendi. E, assim, conte um pouquinho pra gente, ô Lucas, um pouquinho da sua trajetória até a chegada na Stock Light, né? Porque atualmente é Stock Series, mas você teve duas temporadas aí chamando Stock Light. Conte um pouquinho da sua trajetória até a chegada nela. Bom, vamos começar do começo, né? Sim. Eu comecei a correr com 9 anos de idade no kart, e aí até os 14 eu corri só de kart, andei a maior parte do tempo aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu sou de Santa Cruz do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Andei a maior parte do tempo só aqui em Campeonato Regional, Cidadino. E aí, em 2015, um ano antes de eu ir para os Estados Unidos, eu fiz um ano em São Paulo, corri praticamente todos os campeonatos de kart em São Paulo. Como forma de preparação, né? Eu ainda tinha um ano de ensino médio aqui no Brasil, eu queria terminar a escola aqui, aí terminei, fiz um ano de porte de kart. Em 2014 também eu comecei minha trajetória no carro, eu fiz um ano de Fórmula Júnior, que hoje, se eu não me engano, chama Fórmula 1.4. É um carro com motor 1.4, quatro marchas, assim. Bem para quem está aprendendo a dirigir, aprendendo a correr, eu fiz minha primeira carteira de piloto nessa categoria, aí fiz um ano nessa categoria, e depois eu fiz um ano no Campeonato Gaúcho de Endurance, enquanto eu corria de kart lá em São Paulo também, já para ir pegando mais um pouco dessa parte de corrida e de entender como funciona o carro, né? Andei de protótipo, até aquele ano eu e meu pai dividimos o carro na categoria P3, se eu não me engano, mas também tudo aqui regional. E aí, então, em 2016, eu fui correr de USF 2000 nos Estados Unidos, fui para lá. Eu fiz três temporadas de USF 2000, em 2018 eu fui terceiro no Campeonato, com quatro ou cinco pódios, se eu não me engano. E em 2019 eu fiz o pulo para Endlights, acho que eu terminei em sétimo ou sexto também no Campeonato, foi um ano bem conturbado, assim. A equipe teve problemas de orçamento durante a temporada, meus companheiros de equipe saíram, então a gente começou o ano com quatro carros na equipe, terminou só eu. Foi um ano bem difícil, assim, mas consegui completar a temporada, tive alguns resultados favoráveis, assim, algumas experiências muito legais, tipo correr em Indianápolis, antes de umas 500 milhas, né? Então, aprendi bastante e aí para 2020 a Endlights foi cancelada por conta da pandemia, né? Eu fiquei, na real, também fiquei sem meu banco de Endlights e aí a categoria também foi cancelada e eu tentei algumas coisas na IMSA, tentei outros acessos por lá, mas por conta da pandemia estava bem difícil, até pela questão do câmbio, o valor do dólar subiu bastante, né? Estava difícil de arrecadar patrocínio aqui no Brasil, que valesse a pena para correr lá fora e aí surgiu, acho que mais ou menos um mês antes da temporada começar, uma vaga na KTF, chegou na gente, eu acabei fechando com eles, só que eu nunca tinha andado de carro de turismo na minha vida, né? Então, assim que a gente fechou, eu peguei tudo que eu pude e vim para o Brasil. Uma semana antes, eu fiz o meu primeiro treino na vida de carro de turismo, acho que não deu uma semana antes da corrida, lá em Londrina, fiz um treino em Londrina de volta rápido, na segunda semana, acho que tinha corrido em Goiânia. Então, assim, o hipótese, para quem tem muita noção, ele é um, exatamente, um posto dos fórmulos, né? É uma técnica que é muito diferente, eu tinha um tempo de adaptação, eu tinha um tempo de adaptação, eu tinha um tempo de polícia, eu fui turbado no começo, agora eu já estou mais e mais alto. E qual que foi a principal diferença, você teve uma trajetória do kart, depois foi para a Fórmula, chegou inclusive na Indy Lights, que é um passo aí para a Fórmula Indy, que é geralmente o sonho de muitos pilotos, qual foi a principal diferença que você viu quando você foi para o turismo? Assim, eu vou te dizer que, claro, o saído é um carro de 550, 600 cavalos, um carro de 550, 600 cavalos, e um carro de 360 cavalos, então, a primeira saída do boxe, sim, já estava parado, então, o esporte não acontece mais nada, não acontece mais o tempo, e uma das questões que estreia, foi a direção elétrica, o volante é muito comparado, o volante é muito comparado, eu estava acostumado, então, com sensibilidade, na maneira, é bem diferente, até, eu tive o problema de, a gente faz ações, a direção elétrica, e a gente está um pouco mais pesado, e aí, para a interlada, uma, uma elétrica nova, e parece uma coisa de uma terra, e eu nunca tinha guiado, na vida, e também, uma possibilidade, assim, tomado no fórmula, o tal, o Erdiv, agora, eu era, eu era, enfim, mas, eu não andava, eu não andava no sentido, e aí, tem um pouco, de chegar a menos, para, é mais difícil. Entendi, e eu vi também, que você teve, uma, uma assessoria, também, que eu acredito, que foi importante, inclusive, um ex-piloto, de Fórmula 1, Roberto Pupa Moreno, qual foi a importância dele, na sua evolução, como piloto? É, eu trabalhei com ele, em 2015, a 2019, se não me engano, foi muito bom, o Roberto, tinha participado, nos Estados Unidos, conseguia entrar, em várias equipes, em causa dele, e ele, na parte, em que ele, tem esse assinto, não dá para dizer que não, parte de emprego, também, e tal, acho que é legal, assim, na minha base, para criar, meu estilo, e ser mais preciso, nas informações, tanto para o engenheiro, como para a equipe, ele é um cara, que tem um conhecimento técnico, muito grande, né, então, acho que foi bem positivo. Sim, o Roberto, é uma referência, para o automobilismo nacional, não tenha dúvida, e Lucas, eu sempre faço também, essa pergunta, para todo convidado, como que é, a preparação física, e mental sua, para um final de semana, de corrida? Então, eu gosto bastante, de pedalar, eu pedalo bastante, faço parte da, desde que eu corria, de Indy Lights, até, eu pedalava bastante, com o Matheus, com o grupinho, que a gente tinha lá, onde a gente morava, né, nos Estados Unidos, tentei trazer isso um pouco, aqui para o Brasil, né, não consigo pedalar tanto, quanto eu pedalava lá, até nem preciso tanto, então, eu foco bastante, em preparação de academia, eu faço, uma preparação mental, também, então, acho que, isso também é bem importante, né, a gente não fala muito sobre isso, mas, toda a parte de concentração, respiração, de manter o foco, é bem importante, alongamento, mobilidade, né, acho que, e também a parte aeróbica, como eu estava falando da bike, porque no estoque, tem dias, por exemplo, a gente pega um dia seco em Goiânia, no final do ano, aí, no verão, que o carro pode chegar a 60 graus, então, a gente tem que estar pronto para isso, tanto mentalmente, quanto fisicamente, né, não é só beber água, não é só, só fazer academia, então, é um, é um trabalho diário, assim, é um pouquinho a cada dia, e vai construindo, sabe, Sei sim, inclusive, você tocou num assunto interessante, que é, que o pessoal, às vezes, acha que a preparação mental, não é tão importante, o próprio Lando Norris, piloto da Fórmula 1, deu uma declaração, que ele, ano passado, ele teve problemas pessoais, e de depressão, e que isso, e que isso, atrapalhou muito, na jornada dele, no automobilismo, que ele precisou, de uma preparação, muito mais mental, do que física, para estar, para estar correndo, e realmente, é, é muito importante, não só a preparação física, como também, a preparação mental, e pessoal, ele falou também, que corria muito, aí, de bicicleta, né, e pedalava com o Matheus, o Matheus, que ele se refere, é o Matheus Leiste, irmão do Arthur Leiste, que é, que é companheiro de equipe, dele hoje, inclusive, eu estava falando em off, você já conhece, a família Leiste, há muito tempo, né, Lucas? É, então, eu acho que a minha segunda, ou terceira corrida, que eu fiz na minha vida, o Matheus, que ganhou, e eu fiquei em segundo, tem uma foto, em algum lugar, eu tenho uma foto, quando a gente era bem criança, no pódio, a gente devia ter uns 10, 11 anos, e aí, depois, o Matheus seguiu o caminho da Europa, fez Fórmula 4, Fórmula 3 da Europa, e depois, a gente se encontrou de novo, nos Estados Unidos, ele segue por lá, eu vim para cá, e agora, encontrei o outro irmão aqui, né, não consigo me livrar, da família Leiste, mas, é um grande prazer, para mim, ser amigo dele, é muito legal. Inclusive, o seu companheiro de equipe, o Arthur Leiste, que inclusive, eu também tive a oportunidade, o prazer, de bater um papo com ele, aqui no podcast, que está liderando, a Stock Series, com a equipe de vocês, da Motortec, e, eu geralmente faço essa pergunta, também, para todo piloto, o número 95, que você corre, existe alguma história, por trás dele? Cara, não existe, assim, muita história, eu acho que, eu nem me lembro, como eu cheguei nesse número, eu acho que foi até meu pai, que escolheu, a gente precisava do número, ele falou, eu queria usar o número 9, ou o número 5, alguma coisa nesse tipo, aí eu escolhi o 95, aí depois ele, foi correr um campeonato, escolheu o 96, aí a gente acabou, sempre usando eu o 95, ele o 96, eu fiquei uns anos sem usar, porque lá nos Estados Unidos, não sei se o pessoal sabe, mas na real o carro é a equipe que escolhe, é a equipe que é dona dos números do carro, então, tipo, por exemplo, a equipe que eu corria era o 21, o 22 e o 23, aí tu corria num dos três carros, depois que eu corria de Indy Lights, a equipe tinha o número 5, o número 4 e o número 6, aí eu corria no número 5, então, o piloto não tem o número lá, né, e aí depois, quando eu voltei, mas sempre que eu fazia a corrida de kart, eu usava o 95, ou o 195, dependendo de se dava ou não, e aí depois, quando eu voltei para a estoca, eu precisei escolher um número, e falei, ah, vou correr com o 95, né, aí acabei usando de novo, meu pai sempre usou o 96, aí acho que ficou legal essa conexão, a gente usa ele. É interessante, porque, geralmente, quase todos os pilotos que eu converso aqui, eles têm alguma história reverente ao número, de sorte, de data de nascimento, de data de aniversário, algo assim, e o seu é todo aleatório, assim, o 95, interessante também. É, mais uma questão, assim, de numerologia, sei lá, acho que eu usei uma corrida e ganhei, ou tem alguma coisa assim, eu não me lembro direito, e sempre que eu, desde que eu me lembro de poder escolher um número, eu sempre usei o 95, então acabou ficando, eu acho. Boa. E, como que tem sido a sua adaptação na equipe Motortec? Porque você correu na Stocklight por outra equipe, e aí agora você está na Motortec, inclusive tem companheiro de equipe aí, o Arthur Leite, que eu acabei de citar, o Gui Bax também, que eu já tive a oportunidade de conversar, como que tem sido a diferença aí, a sua adaptação junto à equipe? É, tem sido muito boa, vou te falar que eu fui muito bem recebido, eu já conheci o pessoal há um tempo, tanto a Dilson, né, que é o dono da equipe, como o Arthur, então acho que eu me encaixei muito bem lá. Esse ano a gente teve a mudança do pneu, né, então a gente está usando o mesmo pneu da Stock Car Pro Series, esse ano, ele é diferente do que a gente usava no passado, então foi um pouquinho difícil para mim achar esse balanço de corrida, principalmente, de classificação, eu tenho, eu tenho, sinto que eu estou mais em cima do carro do que na corrida, fui terceiro no Velocitar, podia ter feito alcool lá, eu senti, no Velopark, infelizmente eu sofri uma quebra, eu fiquei sem frio na classificação, e lá em Interlagos também fui terceiro, e dei uma erradinha na última curva, que ficou os dois décimos e meio, três décimos que eu tomei, a gente viu na data, então podia ter sido melhor, só está faltando mesmo achar um pouquinho no ritmo de corrida, mas a gente acha que já tem a solução, então, na real, eu estou bem ansioso já para a próxima corrida, para a gente colocar em prática, porque a gente vem conversando nos últimos dias, depois de Interlagos, e acho que dá para buscar um pouquinho mais agora. Interessante, e, assim, também complementando essa pergunta, e a relação com seus companheiros de equipe, seja com o Arthur, seja com o Gui, vocês estão se dando bem, conversas sobre telemetria, conversas sobre ajuste do carro? Então, eu falo com o Arthur praticamente todos os dias, a gente é bem amigo fora da pista, como a gente já tinha conversado antes, até estava falando com ele antes de entrar aqui hoje, então, cara, é uma constante, assim, sabe, às vezes a gente está falando de alguma coisa, eu falo, Arthur, se a gente testar isso no carro, ou ele vem também e, vá, na próxima corrida a gente podia fazer tal coisa, essa coisa. O Gui também, conheci ele na primeira etapa esse ano, é muito gente fina, ele está aprendendo, é a primeira vez que o Gui está fazendo uma temporada de carro, é agora na Stock Series, acho que ele caiu meio que de paraquedas lá, e aí ele está tendo um pouco de dificuldade, de estar aprendendo, a gente sabe como é o processo, né, e eu e o Arthur, a gente tenta passar o máximo da nossa experiência para ele, e conseguir evoluir, acho que ele tem evoluído bastante também, ele está com o Danilo de coach, então, o Gui até o final do ano, ele vai estar brigando na frente com a gente lá, pode apostar. Muito bom, e tanto o Arthur quanto o Gui, são pessoas muito bacanas, trocaram uma ideia muito legal aqui, no podcast também. E Lucas, como que você avalia a sua temporada na Stock Series até o momento? Cara, tem sido ok, assim, vou te falar que, eu sinto que a gente como equipe, perdeu algumas oportunidades, eu e o Arthur, a gente estava caminhando por uma dobradinha na Corrida 2 do Rio, eu sofri uma quebra no freio, e acabei abandonando com menos de 10 minutos para acabar a corrida, quando estava em segundo, tinha um monte de puxo para usar, estava bem de pneu, então, acredito que aquele primeiro e segundo era nosso lá. Essa última etapa no Interlagos também, eu te confesso que eu fiquei meio mordido, eu acho que a gente tinha mais chance, mais oportunidade de ter um resultado melhor do que a gente teve, na prática, acabei tomando um toque na largada da primeira corrida, não foi muito ideal, e na segunda corrida, o nosso carro levou muito tempo para ficar bom, o carro começou a acender só no final da corrida, então, gostaria que tivesse acendido um pouco antes, mas isso são detalhes, a gente tem que trabalhar em cima, e o Arthur foi muito bem nessa última etapa, a gente tem todos os dados, eu tenho todos os dados, tenho os vídeos dele, então, pode apostar que eu vou revirar tudo o que der, até a próxima corrida, para tentar buscar ele, no esquisito. Boa, e até esqueci de mencionar, você falou que é muito amigo do Arthur, também fora das pistas, a homenagem do dia do amigo, que foi agora, dia 20 de julho, foi uma foto sua e do Arthur, pelo perfil oficial da Stock, muito legal, e você falou aí do GP do Galeão, que vocês tinham essa oportunidade, até vou emendar essa pergunta, você curtiu o GP do Galeão, novo traçado, pela primeira vez, na Stock? Cara, é assim, é legal, porque é diferente, foi uma coisa que nunca tinha sido feita, mas eu espero que, o pessoal da Vicara, e da organização, eles escutem um pouco os pilotos, deem uma olhada para o ano que vem, a pista é muito suja, a gente teve uma dificuldade bem grande, por exemplo, na corrida 1, o meu parabrisa, cara, ele estava, quando começa a andar atrás, vem tipo a areia da pista, eu acho, sabe, e aí vai meio que ficando fosco, assim, cara, chegou no final da corrida, era impossível de enxergar, o parabrisa estava todo picado, acabou com o equipamento também, esse problema de freio que eu tive, foi por conta disso, muita sujeira na pista, a gente estava usando, cara, eu nunca fiz tanta força para frear um carro, que nem a gente estava fazendo lá no Rio, foram dois jogos de pastilha, normalmente a gente usa um só durante o final de semana, então acho que tem alguns detalhezinhos, assim, para preservar mais o equipamento, e preservar os pilotos também, porque ficaram retas grandes, um pouco perigoso, espero que a gente continue indo para lá, mas que talvez a organização ache alguma outra solução, alguma coisa mais viável, na pista do aeroporto para a gente correr, né? Eu senti isso também, quando eu fiz essa pergunta para alguns pilotos, acho que do ponto de vista do espetáculo, do clima, o pessoal tudo gostou demais, estava um clima muito agradável, ocorrido, um espetáculo à parte, eu digo a nível de torcida, de estrutura, mas propriamente de pista, eu também vi que não foi a favorita dos pilotos, não. E Lucas, e o que podemos esperar para esse restante de temporada sua aí na Stock Series? A gente, como eu te falei, eu estou trabalhando bastante em cima de, eu acredito muito em dados, né? Então, a gente tem bastante dados, tem bastante vídeo, junto com a equipe, eles têm total confiança em mim, eu tenho confiança neles, né? Eu acho que a gente está, está alguns detalhes, assim, pelo que a gente tem conversado, às vezes demora um pouco para encaixar, mas quando encaixa, só vai, né? acho que a gente tem boas oportunidades, a gente tem um carro bom, acho que dá para brigar por pole position, dá para brigar por pódios, vitórias, te falar que eu nem penso muito em campeonato, já estou um pouco para trás, mas também eu sou o único piloto ali do top 5 que abandonou uma corrida, né? Eu tenho um zero, então, a gente tem que ver os descartes, como tudo se encaixa para o final do ano, mas meu objetivo é ganhar a corrida e estar no pódio quase todo final de semana, então, é o que a gente está trabalhando no momento. Boa, boa, e tem a questão do descarte, como você disse, em relação ao campeonato, acho que fica um pouco mais difícil, porque eu acho que tem três, os três primeiros ali, estão com pontuação bem superior aos demais, mas tem um companheiro seu de equipe, que é o Arthur, que está liderando. Vou aproveitar para dar um boa tarde aqui para o Gustavo Gabriel, que está acompanhando a nossa live, manifestou aí no chat, uma boa tarde, e suas pretensões futuras no automobilismo, Lucas, o que você espera, o que você almeja para o futuro, seu no automobilismo? Meu plano é 100% Stock Car Pro Series, né? A gente está trabalhando para isso, fora das pistas e dentro também, né? Acredito que, se tu for olhar o grid da Stock Series, esse ano ele está pequeno, mas ali entre os cinco, eu, o Rafa, o Vitor, o Zezinho e o Arthur, eu acho que todo mundo ali tem condições de fazer um ótimo trabalho, se subir para a Pro Series, Tanto que eles todos já andaram lá e foram muito bem, então eu me baseio por isso, se eles andaram lá e foram bem, eu estou andando junto com eles ali, todo mundo na mesma briga, acredito que se eu tiver uma oportunidade, eu consiga ter resultados legais na Pro também, e, claro, a gente está trabalhando nos bastidores, é um trabalho de formiguinha, né? Tentar conseguir patrocínio, uma vaga numa equipe, e é isso que está acontecendo por trás, não tenho muito para te falar, mas me preocupa também um pouco o estado que a Stock Series está agora, né? Só com sete carros, então eu não sei qual vai ser a situação da categoria para o ano que vem, mas meu plano é subir para a Pro Series. Muito bom, lembrando que, primeiro, a Stock Series, a Stock Car, desculpa, Pro Series, ela é uma das categorias, eu sempre falo aqui nas lives, que é uma das categorias de turismo mais qualificadas do mundo, na verdade. O grid que se encontra ali, os pilotos que se encontram ali são todos renomados, são todos gabaritados, realmente é um privilégio para os carros de turismo a gente ter a Stock do jeito que se encontra e cada vez com mais visibilidade, né? A gente tem nomes lá como o Rubens Barrichello, o Tônio Canaã, o Felipe Massa, então, você é muito qualificado. E você falou uma coisa muito interessante, que os pilotos que tiveram oportunidade, principalmente na corrida de duplas, a primeira, foram muito bem. Eu não vou ter agora de cor, mas eu acho que o Zezinho Mugiati largou em trigésimo, alguma coisa, ficou em décimo sexto, o Arthur também largou de trás e conseguiu uma boa posição também. Então, ou seja, vocês têm plenas condições, tanto você, quanto o Arthur, quanto o Zezinho, plenas condições de correr na Stock Car mesmo. É questão de oportunidade e de patrocínio também, obviamente, mas a questão da Stock Series ter poucos carros, realmente, acho que foi das últimas temporadas é que tem menos carros, né? E, por exemplo, o Celso, já acho que não corre mais na Stock esse ano, pelo menos ele falou para mim, porque ele está com outro projeto nos Estados Unidos. Agora nós tivemos aí, antes de você, eu tive a live com o Vinícius, que passou a fazer parte, mas são poucos carros mesmo, mas torço para que vocês consigam aí a vaga na Stock Car. E, Lucas, eu sempre vi também na sua trajetória e em algumas entrevistas suas, você sempre teve o almejo, o sonho de guiar a fórmula e ir para a Indy. Nunca vi declarações suas referentes à Fórmula 1. Esse sonho da Indy, esse propósito de fórmula, você já deixa um pouco de lado, vai ficar focar mais no turismo mesmo? É, agora, assim, acho que desde o momento que eu migrei para a Stock Car, desde o primeiro treino, a minha chave virou, né? Eu foquei no turismo, assim. Primeiro, o meu sonho, no momento, é viver de automobilismo, né? E eu acho que a Stock Car é uma categoria perfeita para isso. O que eu fiz em 2000, ano passado, 2021, eu fiz algumas etapas do Império Endurance Brasil na categoria P1, ganhei a corrida de Curitiba, fizemos pole em Interlagos, então, provavelmente, é o mais perto de um fórmula que eu vou guiar na minha vida agora, é talvez um protótipo, alguma coisa do tipo, mas eu te confesso que no começo eu não gostava muito do turismo quando eu vim andar, mas quanto mais o tempo tem passado, mais eu tenho aprendido a guiar e gostar mais das corridas do que eu gostava de fórmula. Então, eu acho que tudo é uma questão de perspectiva, né? É questão de costume e de ir pegando o jeito, óbvio. Eu fiz a minha escola inteira, guiei a minha vida inteira de fórmula, eu tenho muita mais facilidade de guiar um carro com downforce, que dá para frear tarde, carregar velocidade, e o turismo é totalmente ao contrário disso. Então, tem esse período de adaptação, e agora que eu estou começando a entender mais como funciona o carro e as corridas, eu tenho me divertido mais, eu te confesso. Mas eu acho que isso que você disse é bem natural. Geralmente, o piloto começa no kart, e o kart, depois, quando o piloto já começa a vencer no kart, começa a querer uma carreira no automobilismo, geralmente, ele vai ter dois focos no início. Fórmula 1 e Fórmula Indy. Sim. Eu acho que isso é natural de todo piloto, pelo menos a maioria que eu converso aqui. Aí, depois, a gente vai vendo que tem outros horizontes, principalmente a questão do turismo, que, inclusive, tem muita categoria boa de turismo, seja nacional ou seja internacional, né? É, e o Fraga, se você olhar agora internacional, a gente tem o Fraga andando na DTM muito bem, cara, ele está representando demais. A gente tem o Daniel Serra na Ferrari, se eu não me engano, o Marcos Gomes na Aston Martin, eu sei que o Thiago, o Camilo, também está fazendo algumas coelhas na IMSA nos Estados Unidos, então, eu acho que mostra que a Stock Car também está servindo de porta para outros horizontes, né? E a gente tem, por exemplo, na corrida de duplas, veio muita gente que corre de turismo na Europa andar aqui, e o pessoal tem andado bem, então, eu acho que é uma escola boa, sabe? Acho que também abre outras portas, assim. Não tenha dúvida disso, concordo plenamente com você. Aproveitar para dar uma boa tarde aqui para o Super Race também, que está acompanhando a live com a gente, ele, inclusive, fez um comentário aqui, hoje em dia, uma carreira na Stock Pro Series e depois ir para o turismo internacional, assim como fez o Felipe Fraga. Justamente, foi o que você mencionou aí, foi o comentário do Super Race. inclusive mandar um abraço para ele. E, Lucas? Mas só um adendo, eu acho que a Stock Car é tão boa quanto qualquer categoria internacional, sabe? Eu não vejo a necessidade da gente sair da Stock Car, por exemplo. Claro, é um extra, né? E o Fraga mostrou que é a mesma coisa, ele ganhou uma corrida de DTM uma semana antes, veio aqui e ganhou uma corrida de Stock Car. Então, prepara, sabe? Eu acho que a Stock Car é muito competitiva, e às vezes a gente aqui no Brasil, a gente acha que tudo lá fora é melhor, né? Então, eu acho que a Stock Car tem que ser vista com outros olhos aqui. Inclusive, eu mencionei isso na hora que eu estava falando, eu falei que não perde nada. A Stock Car, hoje, pelos pilotos gabaritados que tem, é só olhar o grid atual da Stock Car Pro Series, eu não me adapto com esses nomes de Stock Series, Stock Pro Series, juro por Deus que eu não conseguia dar ainda. Mas tudo bem, a gente não perde para ninguém lá fora. Olha os nomes que a gente tem, você bem mencionou aí, pilotos extraordinários, pilotos bons, que fazem a diferença tanto aqui na Stock quanto lá fora. É questão de valorizar o produto nosso, o produto nacional mesmo, não tenha dúvida. E, Lucas, qual que é a pista favorita sua que você já correu e uma que você sonha um dia correr? Cara, é um pouco difícil essa pergunta, eu acho que eu sou obrigado a responder em Indianápolis, não tem nada no mundo eu acho igual a correr em Indianápolis, mas é um circuito misto, assim, eu gostava muito de andar em Road America, sempre me dei muito bem lá, foi uma pista que eu acho que eu tenho três pódios ou dois pódios lá, Middle High também, e aqui do Brasil, eu gosto bastante aqui de Santa Cruz, de Goiânia, e eu acho que uma pista que eu sempre quis andar no mundo, assim, seria Alemãs ou Spa, uma pista histórica, assim, sabe? Eu não tive a parte europeia, só a dos Estados Unidos, então eu tenho um pouco de curiosidade para ver como é, né? E todo mundo fala que Road America é Spa dos Estados Unidos, eu sempre andei bem em Road America, sempre gostei, então acho que Spa nessa é legal. Ah, você tem ali Silverstone, Spa, Monza, Europa ali, tem várias pistas, eu te confesso que a pista que eu mais gosto é Spa. Sim, eu acho que a gente, infelizmente, o mundo do automobilismo está saindo dessas pistas clássicas, está indo para tudo pista de mentira, pista quadrada, com o muro dos dois lados, eu acho que a gente tem que preservar mais esse negócio de pista histórica que tem subida, descida, área de escape, enfim, que as pessoas sentam no barranco para ver a corrida, acho que isso faz parte da essência. Não tenha dúvida, só que infelizmente o automobilismo em si ele vive muito do aspecto financeiro, a gente está vendo aí talvez não ter Spa para ano que vem na Fórmula 1 e um contrato com o Bahrein, Catar, Arábia Saudita até 2030 e poucos, ou seja, o dinheiro manda muito infelizmente. É, e na Fórmula 1 eles precisam pagar a conta antes de qualquer coisa, então tem essa parte e também faz parte do negócio, não dá para a gente criticar, provavelmente a gente tomaria a mesma decisão se estivesse no lugar deles. Sim, e vai muito no aspecto também que você falou de correr lá fora, talvez o piloto também aproveita, principalmente no turismo, oportunidades para correr lá fora, muito pelo aspecto financeiro também, porque querendo ou não todo mundo precisa sustentar sua família, todo mundo quer ter seu ganha-pão, quer viver de automobilismo e talvez a questão de patrocínio, de pagamento lá fora seja ainda superior à nossa aqui. E eu sinto que nessa parte de GT, assim, de turismo que a gente está falando, existem muito mais oportunidades do que, por exemplo, na parte de fórmula, porque bem ou mal de fórmula, para o cara viver disso, você só vai ganhar dinheiro se você estiver correndo ou de Fórmula 1, ou de Fórmula Indy, ou de Fórmula E. E no turismo, já são muito mais oportunidades, porque existem várias fábricas no meio, a gente tem equipes de fábrica, as marcas montam a própria equipe de corrida, enfim, e a gente tem toda aquela questão da classificação dos pilotos, ouro, prata, platinum, bronze, enfim, o leque é muito mais aberto e o investimento vem direto do fabricante, então eu acho que como piloto é uma oportunidade muito boa e, enfim, entrar nesse mundo aí é o sonho, eu acho, né? Com certeza. E, Lucas, deixa eu fazer uma pergunta agora do seu ponto de vista de pilotagem, você se considera um piloto mais agressivo, que parte para cima, ou um piloto mais técnico, que joga com a calculadora na mão ali, que corre com a calculadora na mão, pensando nos resultados? Cara, eu vou ser bem sincero que depende muito da ocasião, assim, eu acho que no estoque a gente tem que ser mais agressivo, é um carro que aceita mais toque lado a lado, toque atrás e, para ser bem sincero contigo, se tu não for para cima, outro cara vai vir para cima e vai te dar uma portada, vai te dar um toque atrás e essa também é uma dificuldade que quem tem, quem vem do Fórmula tem no começo, é entender que é normal, sabe? Vai tocar porta com porta, vai ter toque traseiro, vai ter toque paralama com paralama, tem que aprender isso, sabe? Leva um tempo, não adianta. E eu acho que na estoque tem que ser agressivo o tempo inteiro, não adianta querer poupar, andar de boa, porque alguém vai vir e vai te acertar. Entendi. E vou aproveitar uma pergunta do chat aqui agora, do Super Race, perguntou assim, Lucas, você gostaria de pilotar um NASCAR? Você tem esse sonho? Eu tenho bastante curiosidade para saber como é, sabe que nos anos que eu estava lá, algumas vezes o meu pai me falou para a gente tentar buscar esse caminho, mas assim, nunca me interessou na época e hoje em dia, assim, eu acho que se eu tivesse a chance ou a oportunidade, eu faria um treino, alguma coisa assim, até porque eu sempre gostei bastante de andar em oval, né? Mas assim, te confesso que eu não sou muito fã de assistir as corridas, é uma corrida longa, é meio chata, né? Mas eu tenho curiosidade para saber como é, o carro se comporta, assim. Entendi. E você tem um piloto favorito na Fórmula 1? Cara, como eu te falei no começo, eu acho que eu gosto bastante do Hamilton, o que ele vem fazendo, eu acho muito legal, assim, está chamando atenção para vários problemas, várias coisas além da pista, então acho que ele tem, está guiando muito esse ano, eles só tiveram um pouco de dificuldade no começo do ano, alguns testes no carro dele, né? Eu não acompanhei muito, assim, para saber, mas agora que está tudo alinhado, ele vem forte, então estou ansioso para ver como é que vai ser depois do verão aí. E aproveitando, então, a pergunta da Fórmula 1 depois das férias de verão, já podemos entregar a taça para o Max Verstappen e ainda tem muito campeonato pela frente? Não, pode deixar lá a taça já, ele não perde o campeonato nem se ele quiser, eu acho, porque eu acho que a Mercedes vem forte depois das férias, eu não acompanhei as duas últimas corridas, mas eu vi que eles tiveram um rendimento legal e, cara, depois do que o Verstappen passou ano passado, a briga que ele teve com o Hamilton, ele não perde esse campeonato nunca mais, eu acho que ele amadureceu muito ano passado, os dois, né, tiveram uma briga esplêndida, assim, foi uma pena do jeito que terminou, né, eu acho que os dois mereciam ter ganho o campeonato, eu queria que tivesse terminado de um jeito justo, assim, porque, infelizmente, acho que sempre vai ter essa discussão no primeiro título do Verstappen, né, se fosse pra ele ganhar, então, que tivesse sido na pista de um jeito limpo, ou vice-versa, o Hamilton, né, se fosse ao contrário, acho que também não ia ter sido legal, mas os dois pilotaram demais, eu acho que o Verstappen e a Red Bull amadureceram muito ano passado também, e ele não perde esse campeonato de jeito nenhum esse ano, afinal, ele tem uma roda de como entregar o campeonato já. Eu também acho que não perde, não, eu acho que o Verstappen está no melhor momento da carreira, ele está sem a pressão de não ter sido campeão, porque ele carrega o número um no carro, vem guiando uma barbaridade, com a idade, uma idade excelente que é o alto nível de um esportista, e, cara, tudo vem dando certo pra ele, você não acompanhou, mas a última corrida, a Ferrari errou feio, ele deu um 360 na pista, mesmo assim conseguiu ganhar com facilidade, então, tudo conspira a favor, a sorte acompanha o campeão, então, eu acho que não tira, dá pra tirar um... Como eu te falei, eu acho que o Hamilton é um dos melhores pilotos que a Fórmula 1 já viu, um dos maiores talentos naturais, enfim, um cara que trabalha demais, e o Verstappen também, cara, eles são assim, no mesmo nível, eu não tiro nada, nem um pouco de mérito do Verstappen pelo que aconteceu ano passado, do jeito que ele ganhou, como eu te falei, os dois mereciam ter ganho, e o Verstappen e eles são do mesmo nível, eu torço pra Mercedes subir e a gente ter todas aquelas brigas que a gente teve no passado de novo pelo espetáculo, mas eu sinto que o Verstappen tá bem mais tranquilo esse ano, ele sabe o que ele tem que fazer, e se ele precisar chegar em segundo, ele vai chegar em segundo, então, eu acho que ele tá bem encaminhado já. Inclusive, se ele chegar em segundo em todas as corridas, mesmo assim, ele vence o bagarrão. Ele ganha. Tá bem tranquilo. Vence a Red Bull, tem que jogar tranquila, não arriscar nada com o motor e essas coisas e trazer pra casa, faz parte, né? Eles foram melhor no começo e tá se pagando. Sim, sim, fizeram a gordura lá e agora tá só de mistura. Mas eu acho que é por mérito também, porque eu acho que nem em todas as ocasiões ele teve o melhor carro. Eu acho que várias vezes a Ferrari tava um pouco à frente e eles não souberam capitalizar nas oportunidades, né? Lucas, olha, eu vou te falar, vou te ser sincero, eu acho que carro por carro, todos, no 100%, eu ainda acho a Ferrari mais carros essa temporada. Só que a Ferrari tem problema de confiabilidade, a Ferrari tem problema de estratégia, os pilotos estão errando, o Leclerc cometendo erro, os carros de Sainz cometendo erro. Então eu acho que carro por carro eu ainda acho que a Ferrari ainda tem um carro superior. Ambos estando 100%. Eu também acho, eles só não conseguiram capitalizar. Eu acho que um erro vai levando ao outro, sabe? Porque vai aumentando a pressão, a bola de neve vai ficando cada vez maior. Aí uma coisa é a estratégia, aí na outra o piloto bate sozinho no primeiro, aí na outra eles dão uma viajada, botam pneu duro, todo mundo de pneu médio e aí vai indo, vai indo, vai indo e quando eu vejo já está 70 pontos atrás do campeonato. E não tem o que fazer mais, né? Perfeito, não tenha dúvida, eu penso dessa forma também. E Lucas, fora do automobilismo, você tem algum hobby que você gosta de fazer ou algum esporte que você gosta de praticar? Ah, tem o ciclismo, como eu te falei, na real eu estou um pouco parado da bike agora, vou começar a voltar. O inverno foi meio forte aqui no Rio Grande do Sul, então é meio difícil, né? Eu tenho pedalado indoor aqui em casa, mas não é a mesma coisa, é um pouco mais chato. Então vamos ver, agora está começando a esquentar, eu quero voltar a pedalar mais e curtir um pouco mais. E não sobra muito tempo livre para te falar a verdade, eu tenho um simulador aqui em casa, até estou fazendo umas corridas da eStock Pro Series lá, que eles lançaram. Sim, sim. Eu represento a equipe da Texaco, então, do Tony Canaan. Eu já corro com eles faz um tempo, até teve corrida ontem, não consegui participar, mas, assim, eu passo bastante tempo no simulador. Você está na equipe do Tony Canaan, essa equipe agora? Da virtual, sim. Da Texaco, vai Tony Canaan. Oh, que legal. O Pedro Cleru também está, né? É, o Pedro foi anunciado essa semana, eu acho, ele chegou um pouquinho antes do anúncio lá, acho que eles fecharam com ele. Eu já corro na equipe do Tony, acho que faz uns dois anos, cara, para te falar a verdade. Primeiro era Canaan e Esportes, aí depois virou full time, e agora a Texaco entrou e pegou o projeto, né? Ah, que legal. E o Pedro, a situação do Pedro na F4 está igual a do Verstappen também, viu? Só perde o campeonato se ele quiser. É, eu conversei um pouco com ele esse final de semana, o Pedro está acelerando muito, cara, ele está fazendo o dever de casa e assistindo as corridas dá para ver que ele está correndo com cabeça, ele é além de rápido, é muito inteligente, né? Ele não arrisca nem um pouco mais do que ele precisa e esse é o caminho, né? Você está com a vantagem, tem que administrar, não dá para errar nada, não dá chance, às vezes chegar em terceiro é suficiente, chegar em segundo é suficiente e ir costeando, né? É, eu tenho assistido também, acompanhado tanto vocês na Stock Circe quanto a F4, ele está correndo uma barbaridade, ele está guiando demais. E está um pouco à frente dos outros, né? Está sim, mas ele teve uma experiência, os outros pilotos também conversaram comigo aqui e querendo ou não, o Pedro também teve uma experiência fora do Brasil, na Europa, na F4 já, ele já veio com, ele já veio com essas manhas do carro todas, entendeu? Então, realmente ele fica um pouco à frente dos companheiros. Você está falando do Rio Grande do Sul aí com o inverno, está complicado? Eu preciso voltar aí um dia, meu Deus, faz tempo que eu viajei para 2016. Ah, eu trouxe uma corrida da Stock que é no final de setembro aqui, vem assistir a gente que não vai mais estar frio, vai estar bem legal aqui em Santa Cruz. Ah, mas eu vou querer ir para curtir o frio, quando eu fui, eu fui em julho de 2016 para Gramado, Canela aí, Serra Gaúcha aí, eu tenho que voltar. Se você quer curtir o frio, aqui é o lugar certo. Com certeza. Se tem uma coisa que faz, aqui é frio. Eu, foi uma das cidades que eu mais gostei de viajar, foi Gramado, Canela aí, foi realmente uma viagem espetacular que eu fiz, mas passei. E, e Lucas, agora já que a gente já falou um pouquinho de Fórmula 1, falou da sua trajetória, falou um pouquinho de tudo, deixa eu só ver uma última pergunta aqui do Super Race. Gostaria de saber o que o Lucas acha do campeonato de Endurance Nacional e se pilotaria um protótipo. Então, eu fiz umas corridas ano passado de P1 no carro 11, que foi campeão, inclusive, com o Emílio e com o Marcelo. Eu fiz a primeira parte da temporada, quando eu saí, a gente estava em primeiro, mas eu fiquei sem orçamento para terminar aquele campeonato e aí a equipe decidiu seguir outro caminho, eu acabei ficando de fora. a gente ganhou uma corrida de Curitiba, se eu não me engano, fiz pole em Interlagos, então o carro é uma nave, resumindo, chegava, acho que em Interlagos, 280, 270 e lá vai pedrado no final da reta, tem DRS, ABS, controle de tração, é um projeto nacional aqui do Juliano Moro, então acho que o pessoal acertou com esse carro, está bem legal de pilotar. Eu não assisti nenhuma corrida esse ano na endurance, vou ser bem sincero contigo, eu fui aqui na corrida de Santa Cruz porque o Arthur ia correr até, aí ele me convidou, eu fui lá assistir, no fim o carro dele deu problema, ele nem largou, aí acabei não assistindo a corrida, mas cara, as experiências que eu tive, eu andei em 2020, fui campeão brasileiro de P2, e aí em 2021 fiz algumas corridas de P1 na JR, eu já, eu na real, a primeira experiência que eu tive com esse campeonato foi em 2015, quando ele estava nascendo e ele era o Endurance Brasil, e aí depois ele virou o Endurance RS e depois ele virou o Endurance Brasil, então é um campeonato assim que de estrutura, de organização, está cada vez mais profissional e eu torço muito para que dê certo, acho que a gente precisa de mais áreas profissionais para pilotos, para equipes, enfim, engenheiros mecânicos no Brasil, que além da Stock Car, e eu acho que a Endurance é um bom caminho para isso. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu também não, confesso que eu não acompanhei, mas conheço um pouco da categoria. E, para finalizar, Grêmio ou Inter? Cara, eu sou gremista, mas eu acho que faz uns 10 anos que eu não assisto um jogo de futebol, então é melhor você não me perguntar nada sobre isso, porque eu não sabia o que eu falei. eu até assisti um pouco, eu fui para os Estados Unidos e nunca mais, vou ser bem sincero contigo. O máximo que eu assisti foi a última Copa que teve, então, de futebol eu não entendo nada. E, Lucas, curtiu trocar essa ideia? Curti, eu fico muito feliz pelo convite, achei que foi muito legal e estou sempre à disposição quando quiser conversar, estamos aí. Cara, eu te agradeço de coração ter aceitado o convite, foi sensacional trocar essa ideia com você, teve interação aí, foi muito bom trocar essa ideia mesmo, viu? Eu que agradeço, obrigado a todo mundo que participou e assistiu e tamo junto. Beleza, pessoal, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Lucas, aquele abraço, brigadão, viu? Valeu. Valeu.